Oração a Santa Catarina. Ó Santa Catarina, que sois a protetora contra os acidentes de trabalho. Olhai por mim, que estou sujeito diariamente a inúmeros perigos. Defendei os membros do meu corpo, para que eu possa sempre ganhar o pão com o suor do meu rosto. E com a minha saúde perfeita, eu seja sempre o arrimo da minha família. Eu vos peço esta graça pela intercessão da Virgem Maria e pela proteção de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Santa Catarina, rogai por nós.